Estou seguindo agora, Já pra onde mora, Minha flor querida, Eu a deixei solução, Parti disfarçando, A mágoa escondida, Foi viver noutra cidade, Num mar de saudade, E de solidão, Hoje estou regressando, Assim vai cantando o meu coração, Corre, corre trem, Corre trem, Tenho pressa de ver o meu bem, Corre, corre trem, Corre trem, Corre trem, Tenho pressa de ver o meu bem, Corre trem, 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 É triste viver ausente De alguém que a gente ama com ardor Deixei meu bem, fui embora Mas estou agora morrendo de amor Não me atrase, benzinho Porque, meu benzinho, vive a esperar Temos encontro marcado Em nosso noivado não posso faltar Corre, corre, trem, corre, trem Tenho pressa de ver o meu bem Corre, corre, trem, corre, trem, corre, trem Tenho pressa de ver o meu bem Tenho pressa de ver o meu bem Corre, corre, trem, corre, trem, corre